Ai, mata essa Tracer chata Que? Boa! Que? O que aconteceu? Ficou! Cuidado! Fica! Ficou! 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 A gente tem um golpe de cara. Você está seguro? A gente tem um golpe de cara. Um... 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 Vamos lá. Nossa, achei que eles iam rushar, não me curei. O bruxa anda nas costas. O bruxa anda nas costas. O bruxa anda nas costas. Ai, eu vou morrer. Ela tá correndo, tá ali. Entrou e tá... Deixa eu ver se eu consigo me curar. Ai, você vai cair, né? Ela colocou a habilidade. Vai esperar você. Acho que você foi. Deu tudo certo. Olha, os caras estão esperando ali. Colocou a habilidade. Eu tô quase sem bala já de Prowler. É só ir nas costas. É só ir nas costas. Meu Deus. Faltou a Bangalore, né? Esqueci dela. Pior que eu tô sem bala de Prowler. Prowler. Eu tenho alguém. Meu pai, é só. Obrigado. Obrigado. Cadê? Eu tô de junquimato. O que é isso? O que é isso? Cadê? Tem alguém na direita. Prendi esses porradores de fora. Cuidado Helena! Como assim? Peraí Helena, cuidado Mas eu tô de junk net, cê sabe né Carol Ah é? Quem tá debaixo aqui? Ah é o cara Eu tô andando de boca aqui Cuidado, cuidado Ele até mandou um oi aí pra você Calma mesmo menino O sol nem nasceu ainda Toma McCree Mas cê não fez isso Ai meu deus Ô Carol, Carol Vou botar a cura pra fazer Olha aqui mano Quer que eu leve, eu leve Calma, calma, calma Nossa Helena do céu Nossa cara Cara que mulher sensacional Que mulher sensacional Eita Carol tá brava Tô parando Meu deus Hoje eu tô tentando almoçar 50 mensagens seguidos Tentando almoçar Não conseguia ver o vídeo Que eu queria ver O jeito O jeito que você falou almoçar Eu perdi tudo O jeito que você falou almoçar Eu perdi tudo velho O jeito que ninguém se falou almoçar O jeito que ninguém se falou almoçar Como assim? Sei lá Tentando almoçar Tentando almoçar Caralho Caralho mano O que tá acontecendo aqui? Me meti numa cagada aqui Eu derrubei 3 ai em cima Ai mano Ai mano Alguém grave esse Tentando almoçar Ai mano Que ódio Perdi tudo Ai meu deus Nossa Eu tô aqui Meu deus Ele chegou no último segundo velho Nossa Caraca Minhas circuitos estão conectando de novo Eu tô aqui Meu deus Meu deus Eu só tenho uma bala Eu só tenho uma bala Que louco Nossa O grito dela Nossa Eu grudei na bala Ai meu Eu grudei na bala Nossa linda Linda Valeu